Como é que vocês estão nessa quarentena? Espero que estejam bem. Bom, mais uma mágica aqui para vocês, para que vocês possam se animar um pouquinho nesse período da quarentena. Eu trouxe hoje aqui quatro cartas bem grandes, são cartas bem grandonas, e essas cartas aqui nós vamos executar um número de mágica bem legal, ok? Não sei se vocês acreditam em destino. Será que as coisas já estão escritas? Será que parte de nossas vidas já estão desenhadas? Exemplo, há pessoas que digam assim, ah, já estava escrito que ia acontecer isso. São expressões do dia a dia que nos fazem refletir. Nessa mágica vocês vão entender mais ou menos como é que funciona, com essas quatro cartas que estão aqui. São uma quadra, equivalem a uma quadra do baralho. A Vanessa está atrás da câmara, ela simplesmente vai escolher. E a Vanessa, por gentileza, das cinquenta e duas cartas que existem no baralho, nós temos números e figuras. Qual você prefere? Figuras. Figuras, muito bem. São as cartas mais coloridas, mais bonitas. Das figuras nós temos valete, dama e rei. Qual você escolhe? Dama. Qual? Dama. Dama, muito bem. As damas representando as mulheres. E nós temos das damas, cartas vermelhas e cartas pretas. Qual que você escolhe? Vermelha. Vermelha, muito bem. A vermelha é as cartas de ouro ou de copas? Copas. Você escolhe a de copas? Olha só, pessoal, que não existe coincidência. Talvez realmente as coisas estejam escritas, porque aqui, no meio dessas quatro cartas, aparece uma única carta invertida. Exatamente a carta que ela falou, a carta que ela chamou, dama de copas, entre as cinquenta e duas cartas do baralho. Agora, só poderia ser mesmo a dama de copas, Vanessa, porque se fosse qualquer outra carta, não seria, por exemplo, uma carta vermelha. Veja, a dama de copas é a única carta vermelha entre as cartas azuis. Agora, só poderia mesmo ser a dama de copas, porque se fosse essa carta, por exemplo, seria totalmente branca. Se fosse essa, seria totalmente branca também, e se fosse essa, também seria totalmente branca. Veja, se você não acreditava em destino, talvez agora você passe a acreditar. Se você gostou dessa mágica, não esquece de curtir, dá um like aí, faz um comentário, e compartilha com os amigos para que mais pessoas também possam desfrutar desse pequeno momento de mágica, de entretenimento e lazer para desopilar nessa época da quarentena. Estamos aí preparando, pessoal, uma live ao vivo, hein? Logo mais, mesmo no improviso, a gente vai fazer uma live para vocês, tá bom? Obrigado, sigam a nossa página, indiquem amigos, façam comentários e curtam. Até mais!